Galera, vejam essa coisa linda, maravilhosa. Faz tempo que ela não aparece por aqui, ela já tá sentando direitinho. E mais do que isso, deixa eu me mexer aqui, vocês viram meu pé lindo, maravilhoso, enfim. Olha só, tá começando a se movimentar pela casa já. Ela tá super bem, se desenvolvendo muito bem, não tá engatinhando exatamente ainda, mas ela já fica em posição de engatinhar e ela consegue se movimentar se puxando pelos braços, como se fosse um pequenino zumbi. Né meu amor? É isso que você queria ouvir do seu pai, não é? Isso, rola pra lá e pra cá. E mamãe, tá feliz com o desenvolvimento da filha? Nossa, muito! É tão louco porque parece que foi ontem que ela nasceu e ela já tá fazendo tanta coisa, assim. É muito legal ver, assim, a evolução, os progressos dela. Hoje ela descobriu a fonte de água dos gatos, pra vocês terem uma ideia. Tava lá, quando eu vi, ela já tava metendo a mão dentro da fonte de água. Ó, você viu a prancha aqui? Tá ficando profissional. E o Logan ficou olhando pra mim com a cara assim, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Por que que essa menina tá invadindo o meu espaço, né? Tipo isso. É, filha. A mamãe ajuda. É, ela às vezes fica meio de saco cheio e aí a gente tem que dar uma assistência, obviamente. Mas ela tá muito fofinha e você escolheu uma roupa maravilhosa pra ela também, né? Tudo nela fica lindo. Então fica meio difícil também, né? Pois é. Agora eu vou me filmar rapidinho. E o vídeo de hoje é um curta. É um curta-metragem pra padrões de YouTube. Porque a gente teve um dia ótimo ontem e hoje o dia tá uma correria já. Pra não ficar em falta, como a gente disse que tá tentando fazer vídeo todos os dias. Temos esse vídeo simples aqui. É mais pra vocês verem a Baby, que ela tá bem. E tem algumas coisas a respeito dela que a gente quer conversar e desenvolver melhor depois. E se vocês quiserem saber alguma coisa dela, também avisem, tá? E aí, olha só, da Baby, a gente já tem essa sacolinha de brinquedos dela. E é engraçado que ela entende que é dela e ela vem na sacolinha e ela pega os brinquedos que ela quer. É. Ela tá com a Sophie agora, né? Ela tá com a Sophie. Que é essa girafinha que ela é bem famosa na América do Norte. A gente foi descobrir, né? E agora, ela tá numa fase em que ela tá descobrindo os brinquedos que fazem som. Então, ela prefere a Sophie porque ela faz esse barulhinho e é um mordedor também. Então, ela tá na fase dos dentinhos, então, coça e faz som. O que mais? Aqui dentro, ela tem gostado de explorar esse pandeirinho aqui. Uns chocalhinhos. Tem bastante coisa aqui que ela explora. Mas é de fase. Mas é legal porque eu ofereço tudo pra ela. Aí ela derruba no chão e vai atrás do que ela quer. É, eu acho legal dar pra criança opções dentro de opções razoáveis, óbvio, né? Você quer brincar com o coelhinho ou com a faca. Não é esse tipo de opção que eu quero dizer. E, sei lá, eu como apaixonado por música, tenho muita esperança de que ela vai gostar de música e vai querer tocar algum instrumento. Mas se isso não rolar, não tem problema. É, outro dia eu peguei ela brincando com esses daqui. Ela tava ouvindo uma musiquinha na TV e ela tava brincando assim. Foi bem bonitinho. Eu falei, ah, meu Deus, olha isso. Olha isso. Olha lá quem chegou. Olha quem chegou pra te ver. Olha quem chegou. Oi, Kimi. Veio reinar. Ela é vidrada nos gatos. Vidrada. Pra quem vive me perguntando, ai, qual que é a relação dela com os gatos? É maravilhosa. É recíproca, assim, a paixão. Ela ama os gatos e os gatos amam a Baby. É muito fofinho, né, filha? Da hora. Né? Mas é isso, gente. A Baby tá bem. Ela não participou dos outros vídeos porque ela estava dormindo, gente. Então... É, neném tem dessas, né? É, então a gente acaba na correria aproveitando que ela tá dormindo pra fazer várias coisas. Inclusive gravar vídeos. Hoje, ela resolveu não dormir pela manhã e tirou um soninho pós-almoço e acordou assim, desse jeito. Toda linda. Né? Maravilhosa. Olha esse pezinho. Olha esse pé gordinho. Você quer pegar a câmera? Ah, o cabelo da câmera. Você gostou do cabelinho da câmera que fica no microfone? Mas isso aí, galera. Obrigado, tá? Pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar. A gente agradece. Ativem notificações de vídeos novos do canal. Baixem o bilômetro gratuitamente pra economizar nas compras online de vocês. Tem, inclusive, coisa de bebê por lá. Isso, mano. Quebra tudo. Destrói as paradas todas, mano. Mas é isso aí, galera. Valeu. Fiquem bem. Fala tchau, filha. Tchau. Tchau. Fala tchau, filha. Fala tchau com a sua mão. Tchau. Não quer falar? Tchau. Tchau. Tchau.